Guarani, Caioá, Miranauro Muranduba, Tupi, Miranauro Vim pra te falar sobre uma nova estação Tudo em seu lugar, sem sangue no chão Vim dizer que a gente não queria mais E viver no nosso lugar E nosso próprio quinhão É, vamos conquistar A nossa parte do pão Guarani, Caioá, Miranauro Muranduba, Tupi, Miranauro Muitos vão dizer que não adianta gritar Que ninguém vai ver Ninguém virá nos salvar Mas é mentira que a esperança vai morrer Sem saber que o dia vai nascer Com ar de renovação É, e nós vamos ter A justiça nas mãos Guarani, Caioá, Miranauro Moranduba, Tupi, Miranauro Moranduba, Tupi, Miranauro Moranduba, Tupi, Miranauro